Muro Leal Quando a lembrança do amor primeiro Doce esperança veja minha alma Meu coração vem recordar Vem suspirar a primeira confissão Madre Silva em flor que me viram nascer E chegaram a ter meus momentos de amor A sua carícia é como o carinho De quando o caminho não era de dor Madre Silva em flor que a subir sempre vão Esse abraço que não tem o eterno prescor Se todos os anos as flores renascem Porque não regressa meu primeiro amor Passaram-se os anos e os meus desenganos Eu venho contar-te meu muro fiel Fui aprender que pra viver Devo fingir covardemente Que a fé ou o amor não tem valor E a própria dor faz rir a gente Hoje que a vida deu-me o castigo Guardo comigo seu credo amargo Muro fiel com emoção Muro fiel com emoção Muro fiel com emoção Retorno a ti e repito a confissão Madre Silva em flor que me viram nascer E chegaram a ter meus momentos de amor A sua carícia é como o carinho De quando o caminho não era de dor Madre Silva em flor que a subir sempre vão Esse abraço que não tem o eterno prescor Se todos os anos as flores renascem Porque não regressa meu primeiro amor O que a fé ou 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 a fé ou